É o trincano, geralmente uma pergunta que a gente recebe no Instagram, daqui a pouco a gente vai ler mais das caixinhas de perguntas, mas que você vai ter que falar para depois rolar o corte. Então bota aí, mestre, o trincano para a gente dessa semana, ainda não tem vinheta porque a pobreza ainda impera nesse humilde programa. Trincano é o seguinte, o Bier0, porra, que nome, hein? Bier022, Becler é taxado como Messi 7 e Reiter de CR7. Protege Messi e desdém a CR? Sente isso mesmo? Como é que você lida com isso? Messi 7, sim, completamente. Eu não quero que um dia eu tenha 60 anos, as pessoas peguem os meus vídeos na hemeroteca e que eu esteja tratando o Messi como uma pessoa normal. Eu não quero, com distanciamento, depois que alguém fala, caramba, esse cara viu o Messi jogar mais de 150 vezes e tratava ele como um jogador. Então Messi 7, lógico que eu sou, errado estaria se eu não fosse. Agora, procura algum vídeo que eu tenha desdenhado do Cristiano Ronaldo. Talvez eu tenha e eu realmente não lembre, não estou te desafiando mal. Eu não tenho nada contra o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é excelente. Outra coisa é que ele não é o Messi, mas ele é excelente. De longevidade ele é melhor que os outros dois Ronaldo. Não de talento, de encanto, de potencial que o fenômeno tinha para ser, e os joelhos não deixaram. Mas de longevidade ele tem muito mérito de ter se mantido concentrado. O Ronaldo de um gaúcho não conseguiu se manter concentrado igual o Cristiano para ir com 38 anos jogando. E até os 36 estava jogando na principal liga do mundo. O Ronaldo fenômeno, depois que os joelhos trataram ele muito mal, no Corinthians ele falou, não aguento mais concentração e treino. Vou largar. Falou também do hipotiroidismo, que ele não conseguia com peso e tal. O Cristiano tem muito mérito em tudo, cara. Eu adoro o Cristiano. Eu gostava muito de fazer jogos do Real Madrid, de quando o Real Madrid vinha em Barcelona. Eu sempre tratei como um privilégio ver o Cristiano jogar. Outra coisa é que ele não é igual ao Messi. Lógico que não é. Tem um vídeo teu, não sei se foi em algum programa, que você fala o seguinte, o grande mérito do Cristiano Ronaldo foi ter rivalizado com o Messi. Talvez pela genialidade do Messi e pelo esforço do Cristiano Ronaldo e não ser tão genial. Não é que o Cristiano Ronaldo não é gênio. Mas não é tão genial, talvez, com a bola nos pés, quanto o Messi. É isso que você quis dizer, pelo menos no meu entendimento. Você mantém isso? Você acha que o Cristiano Ronaldo tem muito, muito, muito valor também por ter sido esse antagonista ao Messi, né? Cara, era muito mais fácil largar. Eu ia falar, eu consegui rivalizar 3, 4 anos, não consigo mais. Agora, o trabalho de um, eu tenho certeza que puxou o trabalho do outro. Porque o Messi também não é que papai do céu apontou, falou vai lá e joga e que ele não trabalhou. Mudou de posição, agregou muita coisa ao jogo dele, muitas coisas que ele não fazia. Ontem ele fez o gol 65 de falta. No Barcelona, até 2011, eu acho que ele não batia falta. Batia falta era o Xavi. O Maradona ensinou ele a bater falta na Copa de 2010. Então, assim, ele foi aprendendo coisas também. O que eu lembro, que eu acho que eu falei a frase, é o Cristiano é tão bom, tão bom, que comparam ele até com o Messi. Pra mim é isso, sabe? De tão bom que ele é, tem gente que chega a comparar ele com o Messi. Que pra mim, não tem. Pelos números, sim, mas se você coloca um jogo de futebol na frente, olha um jogando e olha outro jogando, pra mim não tem comparação. Mas, cara, nível de trabalho, as pessoas falam igual, de habilidade. Chutar com as duas pernas. Os gols que o Cristiano Ronaldo fez de fora da área de perna esquerda. O tanto que ele salta. A técnica que ele tem pra saltar, pra chutar, pra armar chute fácil, pra vir uma bola ruim e ele finalizar ela como se fosse uma bola fácil e tal. Isso tudo é técnica. Técnica não é só drible. Não é dar uma lambreta, não é dar uma caneta. Que ele também fez essas coisas durante a carreira dele. Mas ele ficou muito mais marcado pela eficiência. Isso é trabalho. E acho que é dom também. Não dá pra colocar o Marcelo e o Queçada pra aprender a fazer essas coisas se a gente treinar muito. A gente vai chegar no nosso limite. Mas também não dá pra colocar eles pra aprender a fazer as coisas que a gente faz. Não, claro. Então, assim, cada um tem as suas habilidades. Não é você pegar um jogador normal e treinar esse cara e ele não vai virar um Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo nunca foi um jogador normal. Ele tinha um dom e ele aperfeiçoou. O dom dele era finalizar bem, salto, posicionamento, falo. Ele era um tipo de jogador muito difícil. Ele percebeu que ele poderia virar uma outra coisa quando ele dá o salto do Manchester United pro Real Madrid. No Manchester United ele era um outro Cristiano Ronaldo. Já finalizava bem, já fazia gols e tal. Mas ele driblava muito mais do que ele driblava no Real Madrid. Ele ia muito mais pra um contra um. Ele era um jogador mais artista do que ele foi no Real Madrid. No Real Madrid ele se transformou numa máquina, numa besta enjaulada, que era moldado a fazer o quê? Gols. Ele entendeu que se eu fizesse hat-tricks atrás de hat-tricks, gols atrás de gols, eu seria o melhor. E seria cotado pra ser bola de ouro, pra ganhar a Champions e pra superar o meu arquirrival. Eu acho que essa grande rivalidade dos dois é um presente que a gente, a nossa geração, viu no futebol. Nós não vamos ver daqui 100 anos uma rivalidade como o Messi e como o Ronaldo. Também acho que é uma coisa... Ao mesmo tempo, nos dois maiores clubes do mundo, lado a lado. Não. Porque assim, Pelé e Maradona, que pra mim são coisas bem diferentes, tá? Assim, representam coisas bem diferentes, capacidades futebolísticas bem diferentes. Um veio quase 20 anos depois do outro. Exatamente. O Messi e o Cristiano era todo domingo, toda quarta, todo domingo, toda quarta. Duas coisas bem diferentes hoje, tá? Até porque eu não comparo com o Cristiano e com o Messi. Haaland e o Mbappé. Cara, eles vão se enfrentar quantas vezes na carreira? Quantas vezes o Messi e o Cristiano, com o Barcelona e o Real Madrid, não se enfrentaram? E isso era um... Era mágico, cara. Tinha gosto de magia. As pessoas pararam. E se enfrentaram também no Manchester United. Teve uma semifinal que o Manchester United ganhou do Barcelona. E depois do Barcelona, o Barcelona ganhou do Manchester United. Acho que não teve um confronto. Teve oitadas de final de 2020 um confronto direto. Haaland e Mbappé. E ano passado também, né? O Paris Saint-Germain caiu pro Bayern. Não, e assim, nem comparam esses dois. Nem comparam. Eles não são o Messi e o Cristiano e eu acho que não serão perto de o Messi e o Cristiano.